Bom dia Leste e Norte-Este de Minas! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, o Balanço Geral para se comunicar com você do Leste e com você do Nordeste! A partir de agora, GKJOM e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha! Show de informação, notícia atualizada, tem entretenimento, sim, tem música, tem cultura! Tudo aqui no BG com assinatura da Pioneira TV Leste! Vem, vem, vem! Balanço Geral com Nicomédias Felício! Comigo aqui, com você aí, eu tô legal demais! Eita, nóis! Não me abandone, ó! Última sexta-feira de 2022, hein? Cala, mano, me dá um abraço, meu fi! É o último jornal de 2022! Ó, você foi meu grande companheiro aqui, rapaz! Em 2022, você representa com muita categoria todo o Timarço lá! Jairão, Gabigol, Valber... Quem mais tá lá dentro? Todo mundo! Vou falar o nome de todo mundo, não! Parabéns, cara! Parabéns, não, desculpa! Feliz aniversário! Feliz ano novo! Feliz Natal! Feliz... Que Natal não, rapaz! Ano novo! Aí, ó! Última sexta-feira de 2022! É o último BG! É o último BG desse ano, hein! É, ó! Segunda-feira já é ano novo! Olha lá, Moni! Essa é a última abertura que eu faço desse jeito em 2022, hein! Agora, abertura só ano que vem! Vamos dar abertura ano que vem, hein! E estamos no ar com imagens ao vivo da nossa super câmera! Ué, 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 ué! Ué! Ué, mostrando aí! Jogo ao vivo! Essa é nova! Aí, o estádio José Mamundiabas! Aí, eles disseram que o treino é secreto! Olha lá, Jarão! O jogo... É, ninguém seca... Ninguém seca a TV Leste, não, né? O jogo treino... E eu já sei até que está de 1x0! O Roberto Tomás me informou aqui, 1x0! Gol do Nael! O treino é secreto! É democrata e patinga! Alô! Alô, ipatinguenses! Aí, ó! Impressionante! Se vocês me passam a escalação, eu ia narrar o jogo, ó! Hã! Lá vem a mão e ia pela direita! Dominou, cortou, bateu para trás, Gabigol! Bateu para fora! Ê, bateu para fora! Aí, o estádio José Mamundiabas! Casa da Pantera! Está rolando um amistoso aí, né? Contra o Ipatinga! Nosso querido tigre de aço! Está de 1x0, por enquanto, o Democrata, né? O Tomás está me informando ali! Tem também imagens da Câmara da TV Leste! Ah, volta! Não, não! Deixa aí! Deixa aí! Volta lá! 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 Se tem triangulação pela direita, nós não vamos mostrar não, mas a nossa imagem captura tudo! Para vocês que estão fazendo treino secreto, portão fechado aí, ó, fica a dica! Se a gente quiser, a gente puxa o zoom aí e descobre até o esquema tático! É, vocês não colam em mim não para vocês verem se eu não põe isso no ar! Põe aí imagens da supercâmera instalada no prédio da TV Leste aqui na Vila Rica mostrando em perspectiva o bairro Vila Breta! E o sol tá rachando, hein, gente? Lamoniê, meu filho, acordei seis e pouquinho, já tava sentindo calor! 34 graus de temperatura? Nossa, o Deus! É, uai! Umidade relativa do ar? Entre 50% e 98%! Vem comigo que tem informação no ar! O balaio tá cheio como sempre!